Acidente na rua José Menderferd, 29 de maio de 2008. É uma rotina os acontecimentos desta natureza. Não há sinalização de trânsito, portanto, o que favorece a ocorrência quase que semanal. Olha o movimento intenso de carros. Diária, semanalmente, registra-se acidentes por aqui. Desta vez são três automóveis. E aí 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 Tchau, tchau.